Enfim, saímos da experiência pós-traumática com a Tartarus. O que vamos fazer hoje? Nada, que nem todos os outros dias. Vamos lá. Olá, Aigis. Vai ficar do meu lado até o final. Mas só tem um mês, não vai se arrepender. Que horror, mano. Se quer apostar quanto que a Nyx vai ser fácil, na verdade só tão criando hype nela porque são trouxas. Tá tudo muito louco, pois é. É, o dia vai ter muita gente, provavelmente, né? É. E aí O que que o culto fez? Espalhou os panfletos? Estranho. Culto, culto, culto. Por que só tá todo mundo falando do culto, pelo amor de Deus? Que inferno. Homem fora de controle, que horror. Será que se eu for na Shrine vai ter alguma coisa que eles falaram, né? Vai que, né? Vamos ver. Mas eu gosto dessa cidade que tem um horror de música essa. Gente. Ah tá, é aquela música lá. Tá bom então. Vamos voltar já, né? Olá, como foi o seu dia? Que merda. Eu tô bem? Não sei, né? Caralho, para de falar desse culto, seus chatos. Todo mundo é chato nesse jogo. Aguento mais. Você vai acreditar, você vai ser salvo. Assim... Porque você pode culpar as pessoas por acreditar nisso? Não pode, né? Tipo, porra... Fazer o que, tá ligado? Faz parte. Fé é algo muito poderoso mesmo. E ajuda muito as pessoas. Deixa as pessoas, tá ligado? Desde que elas não prejudiquem as outras. Foda-se, tá ligado? Isso não tem nada a ver com isso. Pelo menos é como eu penso. E assim... Não gostou? De como o jogo tratou isso aqui? Você já gastou 60 horas até chegar a esse ponto do jogo. Como se alguém ficou... Por que que eles estão tratando? Eu dei um cu. Tô no jogo agora. E realmente foi tirado no meio do cu. Mas enfim... Mas assim... Foda-se, né? Já já vai acabar as férias. Que bom. Tanto faz também, sabe? Não... Não vejo problema nisso. Mas não... E aí, tem alguém aqui? Ninguém. Pois é. É... Eu fiquei bem... Bem... Surpreendido com a... Meio de surpreso com a história da Shidori lá. Tem que estar próximo por causa da Nyx. Como que eles sabem, tá ligado? Será que o pessoal lá espalhou os estrega? É... Uma coisa que eu não gosto muito nesse jogo é... Que toda a escrita dos diálogos... É... Parece que foi feita pela mesma pessoa. Parece, sabe? E digo, obviamente é a mesma equipe que faz, né? Mas eu digo... Parece muito monotemático... Alguns diálogos, às vezes. Sabe? E isso não só porque repete os diálogos... Mas também porque... Tipo, porra... Não é só do culto que a gente tá falando, tá ligado? Tipo, eles devem estar falando... De sei lá... Porra... Ah... Tá ficando frio... Sei lá, tá ligado? Uma coisa assim. Enfim. Nyx tá afetando todo mundo. E pra Tartaros? Calma, cara. Falta mais... Alguns guardiões. Ai, ai, ai. E aí? Tudo bom contigo? Vamos ver o status de todo mundo aqui. Eu tô bem também? É isso, tá todo mundo ok, né? Eu tô good só, mas... Enfim. Ah, eu vou esperar eu ficar great, eu acho, pra ir na Tartaros. Só porque eu posso, né? Ah, pera... O homem foi preso onde? Ah, eu não posso. Tá bom, então. Certo, o diálogo só vai mudar quando acabar as fetas, será? Sei lá, eu gosto de repetir os diálogos e tal. Ahn... Sei lá. Eu acho legal de... Ver as coisas, né? Eu acho legal de... Ver as coisas, né? Ah, que merda. Não, eu... Eu acho depois. De madrugada. Eu vou até anotar isso aqui. Calma aí. É... Maratona de erros. No meu grupo comigo mesmo. Pra ver se... Se eu lembro. Ai, ai, ai. Caralho, isso foi muito incrível, mano. Foi muito bom. Muito bom. Eu lembro que no 4 eu também fiz isso. No 4, acho que no boss da Naoto, eu... Eu errei umas 20 vezes seguidas com a Yukari, mano. É impressionante a Yukari. Compre esse produto e você vai ser mais feliz. É um tipo de manipulação também, né? É. Asos inexplicáveis, né? Entendo, entendo. O mundo tá tão interessado? Eu percebi, né? Vai ficar tudo bem. Relaxa. Vai começar a escola de novo Todo mundo tá Pego pelo culto Teu lidão vai realmente, porra Por o Maru tem bons olhos Ele vai ver pelas mentiras Do culto O paciente morreu Por causa de desnutrição Caralho, que horrível Nossa, que horror Caralho As pessoas tem Jeitos diferentes de querer ser salvas É verdade E aí? Eu tô great, será? Tô great Ok Tá, tão subindo de novo Que horror Ah, não vai ter mais diálogos Eu suponho, né? Por favor Uhum Tá bom Então vamos falar aqui com a Fuka Senhora Fuka Vamos pra Tartarus Vamos dar uma boa adiantada Na senhorita Tartarus A mulher Tartarus E vamos lá Eu vou matar o boss Com a minha party de boss Daí eu também vou Avançar mais oito pisos E é isto Eu acho E o Kary É lindo 73 Porra, e o Kary tá forte, né? Tá, tá Tá braba Gosto, gosto A Aigis também Que ela com certeza vai estar na nossa party final Mesmo se ela ficar ruim Ela vai estar na nossa party final Porque Ela é a A Favorita aí do jogo Então eu vou botar ela Nível 69 ele Nível 69, isso é bom Ok Então Tranquilo, tranquilo Eu vou com essa mesma composição aqui É Eu sei que é meio merda isso, né? Ela mudou o equipamento Tudo bem Ela tá aqui nível 63, tudo bem Daí Eu vou fazer oito andares Vou matar o outro boss E depois eu vou aí Alguns andares com a Mitsuru Daí Ou não Ou eu já troco daí Eu troco a A Aigis Ou a própria Eucari, né? Que tá muito forte O time pro boss final Foi Meu time, né? Pro boss final Foi Eucari, Aigis e Junpei Brabo O Junpei Eu desisti de upar ele Ele é meio fraco Pelo menos no nível que ele tava Daí eu tinha que upar Tipo 450 níveis Pra ele aprender a habilidade boa Daí eu só peguei O Koromaru Tá ligado? O Koromaru é muito legal, mano Eu gosto muito do Koromaru Só não vou usar ele Porque ele tem sombra, né? Ok, vamos lá Eu só vou dar um... Opa Tá São três sombras É, cobrinhas daquela Eu dei um save state só Pra caso eu morra Pra eu voltar logo daqui Pra não precisar voltar do menu E vamos Sair na porrada E aí, mano? E aí, tudo bom? Bem Vamos começar Naquela, né? Vamos só testar o gelo inicialmente Pra ver se eles são fracos Ou se eles tomam muito dano de gelo Ah, tomam bastante dano até Drenou meu... Drenou o SP do A... Caralho, drenou muito o SP do Akihiko Caralho Coitado Vamos buffar todo mundo com a Aegis Daqui a pouco Mas tudo bem Magaru Daini Bem tranquilo Não adianta eu analisar eles, né? Mais na tentativa e erro Nossa, tá Vento não Vento não Vamos lá, Aegis Tu vai fazer a boa, hein? Ah, ela já tem automaticamente um desse Ah, tá Entendi Da persona dela, de certo Tudo bem Cadê um daninho? Tentar botar o senhor Odinho E o Odinho É forte, né? Nossa, não É bem ruim Coromaru melhor que Ted? Nossa, muito melhor, mano Nossa Tem nem comparação, mano Tá louco Ted, mano Ted, acho que ele Eu joguei o Ted Tipo Eu peguei, né? Eu peguei o Ted Eu joguei um pouquinho, né? Com ele na parla Eu pensei assim, mano Pelo amor de Deus Eu nunca mais botei ele na parla Nunca mais Ele ficou, tipo Até o final do jogo Tava todo nível 90 O Ted tava nível Tipo 40 Porra, eu sou fraco nesse jogo, hein? Que inferno Acho que tem que dar uns ataques Porque eles vão rebater Seguinte, Aegis Dá um soquinho aí Opa Caralho, eu tinha que desativar o Rush Eu não consegui Errou, trouxa Tá bom Eles já estão com menos defesa Já estão Mas, mas... Mas, Yonda Nossa senhora Mano Tem que ser gelo mesmo, eu acho Pior que gelo é complicado Eu tenho item de gelo? Eu não vou botar Mitsuru Tô com preguiça Tô com preguiça Só tenho 5 aqui, ó Vamo lá Boa Caralho Espirrei Ok, eu vou... Sair mais na porrada aqui Caralho, coitada Coitada Tá, eu tenho que healar ela Vamo trocar aqui pro trompeteiro E aí senhor, tudo bom? Vamo dar uma buff Boa habilidade Boa, boa, boa Dá bastante dano Vai ser essa mesmo Tem que tomar cuidado com a Aegis aqui Por favor, ninguém Ataque ela Já vamo... Tá, eu vou usar... Tá bom Vou usar ele pra curar a Aegis Todo mundo aqui dá cura, pelo menos, né? Tá, e minha querida O que você vai fazer? Você vai dar Wind Break Nesse bosta aqui Você vai atacar ele, tá bom? Só precisa memorizar que é o da direita daí Olha, e o Kari no caso, né? Tá 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 aí na porrada Perfeita Vamos dar uma buff Dainy de novo Apesar de principal tem mesmo do voador do Ryoji É sério Que legal É que na lore Ele é meio relacionado, né? Tem a coisa aí Legal Ih, interessante Vamos aqui Ó Nossa Ah, que... A resistência já voltou ao normal Que merda E aí? Vamos só na mão com esse bicho? Vamos Eita, tomar cuidado pra ninguém morrer Na moral, mano Eu sei que seria escroto Mas na minha opinião Deveria ter Uma Uma skill pra Yukari Ou pro Ken Ou pra algum suporte Que seja tipo É o Dark Save Ou Light Save Tipo assim, se você morrer por um ataque insta-kill Se o seu personagem não morre, tá ligado? Porque voltar Desde o negócio é muito chato Muito chato Tá ligado? Tudo bem Tá, tá nível 4 aí? Nível 5, sei lá Nível 5 já? Uau Ih, incrível Ok Então vamos voltar pra... No começo ali Eu vou ver quem tá com o nível mais alto Eu acho que eu vou substituir a Yukari, hein? Bye bye, Yukari Não, mas é que eu não tenho persona boa de vento, tá aí? Ah, eu tenho o... Trompeteiro, não tenho? O trompeteiro, ele... Ele serve tanto pra gelo quanto pra vento Deixa eu ver aqui Aí, trompeteiro Deixa eu te ver, calma aí Ele tem Garudine Ele, assim É mais lento e tal Mas eu acho que ele pode preencher de boa, né? Tá Eu vou tirar a Yukari Upa aí o Yukari Você vai estar no boss final, tá bom? Só quero upar a Mitsuru É... Deixa eu ver o equipamento dela, tá? 2, 4, 6 Dá mais SP Legal Ô, porra Acalmei Vou ver a armadura Não sei se tem mais, mas no... Shinigun Tensei Nocturne tinha Uma habilidade de não morrer instantânea Dá provas de que o... SMT3 é melhor do que esse jogo? Confirmado Tá, deixa eu... Tá, increase his ice damage Tá bom Eu tenho que comprar as coisas no policial depois, né? Mas... Tudo bem Que eu tô com dinheiro pra cacete Eu posso comprar a melhor armadura pra todo mundo da party, eu acho, né? Ah, grande Yosef Yosef é um ótimo nome, na verdade Ele é um nome bem acreditável, eu acho E o Persona 3 aqui, eu percebo pelo menos que tem uma diversidade maior no cast Tipo, tem... Não são negros, mas são... É que a gente tem ideia do asiático branco na nossa cabeça, né? A verdade é que tipo, indone... É, tipo, vietnamita e indonésia Indonesiano, sei lá como é que é Indonésio Tem a pele mais escura e eles ainda são asiáticos, tá ligado? E tem... Tem alguns... Algumas pessoas assim O que é bem legal No cast, né? Eu entendo porque nos outros não tem, na verdade, né? Porque, obviamente Se passa numa região... Digo, no 5 eu não sei, né? Mas... O 4 se passa numa região Isolada e tal E, ok, realmente Faz sentido não ter muito imigrante É gelo, eu devia ter usado a Mitsuru pra atacar Uau, você também pode ajudar? Bom trabalho! Aí, tranquilo 1.400 de XP Bom Deixa eu só ver que nível tá todo mundo aqui Só pra eu conferir esse negócio, né? 74 68 69 63 Tudo bem Tentar deixar a Mitsuru aí no nível que eles estão, mais ou menos Caralho Deve ser contra a sombra, né? Eu vou botar o Tanatos Tanatos Botar o Tanatos Vamos lá Vamos usar o Die For Me Ou não, né? Porra, que triste Tá bom Vou usar o ataque físico Minha cachorra tá latindo muito Uma sombra no meu jardim Que horror, mano Eu vou dar choque Ah, que rico não aprende nunca o Maziodine Aprende, meu querido Três inimigos É difícil Ah, ninguém aqui é pra contravento, que bom Eu só lembro do boss Que era o dançarino Que dava charme E dano de vento Era um horror Era traumatizante Aquele boss Socorro Credo Aí, ó Falando dançarino Vamos Dar um Mamudum Aqui Morre Caralho, mano Todo mundo Tá forte Ultimamente É, não tem nenhuma fraqueza Tudo bem Vamos Falando da vida, né No 5 tem NPC Com cores diferentes Mas os principais são Ah, eu sei Eu já, assim Vi muita gente falando disso E realmente é meio esquisito, né Acho que principalmente no 5 Que é mais Coisa Somos Oprimidos E tal E tipo Pra moral, sabe Não sei também, né Posso estar falando merda, mas Eu, tipo, Yakuza Tava jogando, né Joguei os O Zero E os dois primeiros O reboot dos dois primeiros Tem muito disso, né Porque o Japão é um país Bem Bem Racista Assim, sabe Com Xenófobo, na verdade, né Com Imigrantes e tal Bem Assim Caralho Deve ser bem forte Pelo menos o segundo Yakuza, né E Esquisito, não tem Não é isso, né Vamos lá Aí, vamos Descer o cacete Porra, ou não, né Vamos Tem Tô dando bastante XP Vezinho até, né Podia dar mais Podia Sou triste Sou triste Porque não tem Sou muito triste Porque não tem Não tem XP Eu quero dizer Do que Do que Não tem Tô Deve ser bem Oh, não Oh, não Oh, o bambolê Ele tá usando A Oh, não 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 Sentir sua determinação. Dois inimigos atrás! Um último. Não se esqueça. Vou até dar uma zionga só para não dar tanto dano. Para eu poder fazer o All Out Attack. Aí. Bem feito! O inimigo atrás! Ah, o meu protagonista está no chão então eu não vou poder. Tá bom. Eu vou fazer o meu melhor até o final. Enfim. Tudo bem. Vamos subir aí para o próximo. É, se for mais oito andares, segundo minhas matemáticas rápidas, vai ser no andar 2, 3, 6, né? Espero. O gênio da matemática. Ai, saí na porta. Caralho. Uau. Eu posso sentir sua determinação. Brabo. Ele é muito bruto, né? Na verdade. Eu ia falar brabo, mas ele é muito bruto. Esse protagonista. Quando eu usava o machado nele era legal. Esse daí... Shinjiro morreu e eu pensei. Não, nunca mais vou usar esse machado. Deixar em... Homenagem aí a falta de machado ao Shinjiro. Na real... Na real, talvez eu devesse estar usando ele. Enfim. Coitado Shinjiro. Certeza que no final eles nem vão lembrar muito de Shinjiro. Que horror. Há dois inimigos. Descobre ele! Oh, porra. O inimigo! Eu me mando! O inimigo! O inimigo! O inimigo! O inimigo! O inimigo! Vamos terminar com isso. Você vai cair por minha mão. Vamos. Perfeito. XPzinho top. E eu estou nível 75 agora. Que bom. Então é 23 mil, né. Quase 24 mil de XP pra eu passar de nível. Tudo bem. Ó. Eu estou com medo do capeta vir aqui. Mas eu já estou indo no andar do boss. Então não deve dar nada. Oh, porra. Só eu e ó que rico? Por que? What the fuck? Ah, eu vou usar... Porra, fodem. Eu vou usar um desse aqui. Só porque eu acho que talvez compense se eu ganhar bastante XP. É que eu estou com um item infinito desse. Essencialmente que eu sempre ganho depois de um boss, né. Cadê o Trumpeteiro? Ah, tá. Eu estou controlando o outro lá, né. Tá bom. Vamos lá. Espero acertar os ataques, né, meu querido. Aí. Um. Dois. Eeeeee... Eita, nois, hein. Ah, não. Eu ainda... Nossa, nossa, nossa. Fudeu. Fudeu, Litterus. Nossa, morri. 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 Não, ainda não. Morri. 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 Vamos lá, eu gastei meu item, eu tenho que pegar um negócio de SP, que vai ser isso aqui! Eu sou brabo. Aí, ó. Nunca errei. Mano, Mitsuru me cura. Mitsuru, pelo amor de Deus. Aí, eu tô nível 76, não tô? Tá bom. Uma sombra no meio, que é forte, ok. Esse aqui vai ser o terceiro guardião, não é? Então, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ai, meu Deus. Tá, eu vou salvar aqui, né? No famoso save manual. E aí, eu sei que a gente tá fazendo o da Tartarus agora e não tá prosseguindo muita história. Porém, depois que eu terminar esses andares aí da Tartarus, deve ficar ali pelo 250. A gente vai... A gente vai... Fazer coisa boa. Eu tenho que trazer a Yukari, né? Pro boss, na verdade. Também. A gente vai... A gente vai focar nos social links, no caso, né? E é... Daí eu vou ter bastante tempo, na verdade, né? Porque... Enfim, a Tartarus não consome nenhum tempo, porque eu já fiz todos os social links de noite, né? Então... Quer dizer, só se tem algum secreto que eu não sei mesmo. Enfim. Eu sempre assumo que eu sei de tudo que tá acontecendo no jogo, né? Obviamente, se tiver alguma coisa secreta, o que posso fazer, né? No caso. Mas é. Eu vou dar um save state ali na frente do boss, só pra caso eu morra. Porque esses bosses, às vezes, são difíceis. Vamos ver, vamos ver, hein? Oh, porra. Calma aí. Cadê? Cadê o bicho? Pra cá. Ele é uma cruz. Formidável. Justiça, é mesmo? Tá bom, então. Olha o que a gente vai fazer. Tô pensando ainda. Vamos trocar pro Odin. O Odin tem o ataque mais forte que eu tenho. E eu vou testar quanto dano dá. Tá bom? O Surge também tem o Ragnarok lá, né? Mas enfim. Tá pronto. Muito obrigado aí, jogo. Tá, já deu isso aqui automaticamente. Vamos aumentar a defesa, né? Por que não? Vamos dar um Garudain nele, só pra ver como é que tá. Ah, dá um dano, dá um dano. Ele usa vento também. Oh, não. Daí é foda, hein? Tá. Se ele usar vento, daí eu vou ter que usar o Surge mesmo. Mas tudo bem. Dá nada. É, eu não vou poder jogar, né? Isso é um grande problema. Enfim, eu vou dar um ataque físico aqui agora. Ah, a voz da Agus parece que tá diferente, né? Dá impressão minha só, será? De novo, o Magarudain. Que inferno. Eu vou fazer assim, então. Calma aí, ó. Não tem um bagulho pra eu levantar o cara? Não tem como. Porra, que merda. Então eu vou dar... Eu vou fazer assim, um Magic Mirror. Só pra próxima vez que meu protagonista receber dano, ele meio que não receber dano. Né? Dei todo mundo também, né? Funcionou pra todo mundo, obviamente. Vamos lá, dá outro Fatal End, já que ele é meio forte contra isso, né? O inimigo ainda está vivo. De novo, o World Balance. Eu acho que esse boss já tinha no 4, não tinha? Um boss com um nome parecido, pelo menos. Migdolaon, puta merda. Tá, isso é meio complicado, hein? Aigis tá toda ferrada também. Eu vou curar meu protagonista só porque, né? Ele é importante. É aí. Vamos lá. Vamos testar, espero que eu acerte. Boa. Mas eu vou trocar pro Surte daí na próxima. Eu vou dar um Jaraham nela mesma. Tá. E o Kari. Vamos dar um Mediarama aqui. E daí restaura do Akinhiko e da Eukari. E daí com o Akinhiko eu posso dar um ataque, já. Outro Migdolaon, porra. É forte, hein? É bem fortinho esse bicho, até. Tudo bem, tudo bem. Vamos dar um... Tirar a defesa dele. Eita. Ó, tem que aumentar o ataque da party daí, é isso? Ah, tá. Eu posso diminuir o ataque dele, que é... Fazível. Né? Mas tá. Vamos só dar uma cura pra ele, na verdade. Porque é meio pesado, né? Meio pesado esse dano aí nele. Enfim, vamos lá. Dano severo. Vai dar mais 500, eu espero. Ou 400. Não, 500 mesmo. É... Aumentar o ataque. Aqui. Aham. Agora vamos lá, dá bastante dano, que a gente tá todo bufadão. Bom. Outro Migdolaon. Foda. Caralho, e o cara tá... Tá daquele jeito, hein? Eu vou perder. Ele ainda está vivo. Eu vou perder. Eu vou perder. Caralho, perfeito. Nossa, perfeito, perfeito. Aí. Eu também queria que a... Que... Que pudesse controlar a parada pra restar o protagonista, mas... Eu entendo por que não, né? Porque é a imersão aí, mas... Ao mesmo tempo é meio chato, né? E aí, vai aumentar o meu rank? Ui, ui, meu rank aumentou. Uau. Que bom. Rank C, já estamos mais da metade dessa porra, né? Aparentemente. Pedir pra Yukari a cura foda aí. Yukari faz a boa. Tem mais coisa pra cá. Ai, tá bom. E agora, mano? Agora eu não sei, né? Nível tá todo mundo. 76, 71, 72, 73. Tudo bem. Ah, eu não decorei o nível que eles estão? Deixa eu só... Ah, tá todo mundo acima do nível 70, mano. Perfeito. Caralho, de boa. Eu vou deixar a Aigues no time daí. E aí, é isso, mano. Que nível tá o cachorro? Deixa eu ver. Cachorro? Ah, uau. Que nível tá você, meu querido? 56. Porra. Eu acho que eu não vou... Eu não vou mais upar ele, não, mano. Tipo, ele é um ótimo personagem. Ele tem uns ataques muito legais e tal. Mas o foda é que não dá, cara. Sabe? Sei lá. Ele tá feliz. Que bom, né? Pelo menos. É que ele tem ataque de coisa. É a mesma coisa com o Ken, tá ligado? O Ken, ele é pior. Ele não é bom em fogo, né? Ou em raio, ou alguma outra coisa. Mas ele também tem ataque de luz, tá ligado? E o Junpei, eu já dropei, né? O Junpei, se eu fosse upar ele, né? Que nível ele tá? O 30. É. Então é isso. Eu vou ficar alternando entre Mitsuru e... E o Kari, eu acho. Ok, o Kari já tá um nível bem alto. E é isso, cara. Eu vou dar save aqui. Tom vota. Ó, musiquinha top. Não tem, né, o Tanaka. Só domingo. A Naota, a junção entre o Ken e o Konohamaru, é verdade, né? E ela é legal. Assim, os dois... Assim, o Ken não é tão legal assim, mas o... O Konohamaru também, né? O Konohamaru é legal, né? Mas eu digo... Naota é muito mais útil, né? Nossa, eu lembro que... Qual foi a minha par de final? Acho que a minha par de final foi Shie... E o Kiko e Naota. Só porque a Naota tem o Megidola Onda, eu pensei... Meu Deus, só. Preciso. E a Naota, ela também aprendeu um escudo que protege a par inteira de dano. Dano mágico e dano físico. E não se reflete, eu só protejo. Mas a questão é... Ela tinha tanta SP que eu podia usar aquilo todo turno. E daí eu não levava dano. Era muito bom. É, foda. Tá bom, já tinha falado isso aqui. Ótimos olhos, ok. Todo mundo tá... Do mal. Eu espero que nos spin-offs que tem... Isso aqui deve ter... Tem filme, né? Tem as coisas. Espero que eles expliquem mais desse culto, hein? Ah, tem alguma coisa pra fazer aqui? Acho que não. A gente deve ir pra Tartarus? Claro que não, mano. Vamos nos juntinho aqui. O que os milhos do culto realmente querem, né? Boa, boa. Eu ouvi muita gente... Falando que no 4 era bom... O Yoshitsune, né? Mas eu pensei... Ah, não. E daí é meio... Não, eu botei... Acho que eu fui com... A minha... Meu time final foi com o Odin. E com o Satan que eu quis fazer. E com o Trumpeteiro, eu acho, no 4. Foi legal. Foi bem fácil, né? O final do jogo, em geral. A última... A Dungeon da Marie foi meio... Escrota. Mas é. Enfim, eu vou pular esses dias aqui bem rápido, tá bom? Eu vou só interagir com eles bem rapidinho. Mas... Já que, né? Enfim. Por que não? Vamos passar de dia? Fazer alguma coisa amanhã? Claro. Bora, bora, bora. Por que não? Ó, que fofo. Dormi, né? Último dia. Ó, não. Vamos com a Eucária, né? Grande Eucária. E tem de novo. Ô, meu Deus. Tá querendo me comprar... Eu não entendi, ó. Tá querendo me comprar música e filmes? Tá bom, então. O que ela vai perguntar? Ô, meu Deus. Um economizador? É... É, sim. Acho que sim. É um pouco, né? Olha só. Que fofa. Ó. Cresceu dramaticamente. Eu tenho algo que pode deixar ela feliz. Eu vou dar? Vou dar. O que eu vou dar pra ela? Eu tenho... Mano, peraí, 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 peraí. Deixa eu... Calma aí. Ô, puta que pariu. Meu controle do ar-condicionado caiu. É... Flower e o cara. Seria uma flor rosa, né? Pra ela, suponho. Caralho, mano. O internet é muito ruim, né? Flower. Which kind of flower? Não, tá bom. Eu sei que o relógio, ela gosta, né? Não é um relógio? Fashion. Ela gosta disso aqui, que eu sei. Sim, eu sou brabo. Oh. Hihihihihihi. Linda. Tô assumindo ela. Ela é legal. O pessoal fica falando que ela é chata. Ela é... Se ela é chata... O que sou eu? Mais chato ainda, né? Ah, não quero ir pra Tartarus hoje não, mano. Deixa eu viver o dia. Deixa eu ficar feliz da vida. Tá bom, tá bom. Tá bom. Não é. Três diferentes sessões. Ok. Ele quer passear. Vamos com a Aigis. Vamos. Só um momento. Calma aí. E aí, Aigis? Tudo bom? Tem ótimos olhos. Tá bom. Será que ela fala sobre o que fizemos hoje? Não. Inferno. Tá absurdo isso aí. Beleza, ano novo. Primeiro exercício de 2010. Uma palavra cantonesa chamada Hoi Samuro. O que significa Yay. Tá bom. Que é tipo Yes. Da hora. Hoi Samuro. É isso. Sim. Vamos passear com o cachorrinho. E com a Aigis. Nossa, torradeira. É muito triste que o pessoal chamar a Aigis de torradeira. Ela é muito mais que uma torradeira. Ela é no mínimo um refrigerador. É. Uhum. Podemos conversar. Olha que fofa. Vamos, vamos. Quero. Gosto. Um lanchinho. Tá bom, então. Um lanchinho. Tá bom, então. Música diferente. Olha só. A queda chegou. Ai, ai, ai. Arefa. As musiquinhas. Que bom. Olha ai, minha professora gamer. Sem mais bebida. Um conceito simples. Vamos ver. Apóstrofe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qual tá correta? It's wrong. Eu sou brabo, eu sou brabo, né? Acho que eu não sei, mano. Meu charme aumentou. Mano. A quantidade de ponto de charme que eu tenho. Eu posso fazer qualquer coisa. A Fuka quer falar comigo? É verdade, né? Eu tô fazendo o sussalink delas. Eu só vou fazer o sussalink... ...das outras meninas, né? Da Mitsuri e da Fuka. Quando eu... ...tiver maximizado a Aegis e a... ...Yukari. Que, supostamente, não... ...é... ...só o da Yukari, que é romântico, né? ...digo, entre a Aegis e a Yukari. É meio triste, né? Mas eu entendo. Tô ocupado? O que você quer que eu venha comigo por um sussalink? Ahn... O que você quer? Seu bosta! O que que ele vai mostrar? Come on, man! It'll just take a few minutes! Eu comprei uma cueca nova aqui, cara! Olha aqui! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok. Ei, nós realmente nunca tivemos a chance de falar, não é? É quase o dia de idade, sabe? Coming of Age Day? Nunca ouviu falar nisso ainda. Dia de virar adulto? Isso aí, o que que é Coming of Age Day? Eu sei o termo Coming of Age, né? Que é o dia da maior idade. Ah tá, é o que, os que vão ficar, é pra parabenizar os que vão ficar maior de idades entre dois de abril de um ano e primeiro de abril de outro, não entendi. É... It's been pretty weird around here lately. People have been passing out, others have gone missing. Dude, it's crazy. Senpai said it's because there are too many shadow victims and the memory revision can't keep up. It's all gotta be because of this Nyx. Oh, and have you heard about that Doomsday Cult? They're running around town telling everyone they see that the end of the world is coming. Man, we need to do something. And quick. É verdade, é verdade. Não, mas eles estão certos. It's not just Nyx, you know. Two membros of Strega are still alive. They haven't done anything yet. But I know they've gotta be planning something. And we need to take care of them, too. Wow. Becoming such good friends that I trust you with my life. I never would have imagined that happening last spring. But then again, I never thought it would come to this. You know, I don't think it's completely hit me yet. It's just all so hard to believe. But that doesn't mean we should just sit around and wait for it to happen. You're pretty cool, man. That thing was inside you for 10 years. So I'm kind of getting a little bit of power. Certo, o final do jogo deve ser, tipo, ele... A transformação final da Persona e tal. Deve ser ele vomitando todo o resto dessa porra que tem dentro dele, né? Não, literalmente, vomitando. Mas tendo naquelas cutscenes de Evangelion que teve no começo, sabe? Bizarro. Muito legal. É embarrado de dizer isso, mas... Mas é realmente como eu sinto. E nós sempre vamos ser amigos, certo? Eu quero dizer, mesmo depois que isso está terminando? Legal. Ah, mano. Foda, né? Foda, foda. 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 E aí? Muita coisa mudou. Tá, então a gente vai... Calma aí. Não, eu já faço o Sossorin com ela. Deixa eu só conversar com todo mundo. Pra agitar quantas pessoas estão nesse negócio do culto. Tem muita gente, né? Que horror. Tem diálogo novo com eles? Pô, isso aqui é uma merda, hein? Que não tem diálogo novo com os Sossorinx. Que triste. Mano, será que o Hiyoji começou o culto? O que me faltava, né? Tá bom, então. Vamos com a Igisman. E aí? Vai visitar algum outro lugar antes de ir pro dormitório? Vamos. Não podia entender o benefício de vir pra esses lugares chamados templos. Isso mudou. Eu tenho que pegar uma persona do negócio dela depois, né? Vem onde ela encontrou o Koromaru. Ó, que fofo. Muito fofo, muito fofo. Eu lembro. Muito bom, muito bom. Ela é uma ótima robô. Qual é o motivo? Uma afeição da Igis. Não me diga. Caralho, todo personagem dela é baseado nela. Ela te stalkia o dia inteiro. Eita, porra. Ah, a Eon. Tá bom, eu tenho que criar uma persona da Eon, então. Tudo bem. Eu nunca criei, mas eu vou criar só pra ter mais pontos com ela. Não são pessoas. Claro que são, porra. Você é, no caso. A solitária. Tem como abraçar ela. Ela é tão fofa. Tem que abraçar a Igis. Onde é que eu tava? É. Esse período tá igual a qualquer outro. Então tá bom. Não vou pra tartar hoje, não. Vamos pra tartar só do domingo. E aí, tudo bom? O Ult chegou na escola. Que horror. Que horror. Não tem nada que eu possa fazer. Só comer o cu da Nyx aí, daí acabou, né? Os presentes das crianças estão sendo afetados pela pirâmide da apatia. Ah, entendi. Que horrível. Nossa, tão recrutando os próprios alunos. Que horror. Nessa parte eu fui até o boss final com muita raiva porque faltou um nível pra ficar no máximo com a Igis. Isso é maldade. Não devia ser permitido isso aí. Segunda também é feriado por algum motivo. Olha só. Que lindas. Temos duas aqui pra conversar. Mas antes eu vou no shopping falar com a senhora Elizabeth. E... Ah, é verdade. Tem que ser o Date com a Elizabeth. Eu tinha esquecido. Vamos no Date com a Elizabeth que não custa muito tempo. Nenhum, na verdade. E antes eu vou fundir uma Persona Aeon. Caralho, eu sou um gênio. Eu sou foda. Esquecido disso. Por um momento. Vou até já pegar o calculador aqui de fusão. Vamos lá. Aeon, 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 Aeon. Temos nível 63, senhora Uriel. Tudo bem. Vai ser bem simples, na verdade, de fazer. A joia precisar da Valkyria, do Inugami e da Lillin. Tá. Vou checar. Que o senhor compende. Vamos lá. Valkyria? Qual que é a Valkyria mesmo? Ah, tá. Não é nenhuma aqui. Tá, calma. Meio lerdo agora, então... Talvez eu não veja. Cadê? Aqui. E a Lillin, se eu não me engano. Vai se foder, jogo. Caralho, esse jogo é... Maldoso, né? Deu. Até eu acelerei o jogo aqui pra... Ser mais rápido. Que inferno, mano. Então, eu vou soltar quem? Vamos soltar... O Hekaton, Kiro. Ok. E vamos pegar a Lillin. Delícia. E a gente já vai falar com a senhora Elisa. A Bete. Lilin. Perfeito. É, mas eu percebi. Eu pensei. Ah, já que tinha... Pegou o último documento. Faz sentido a gente... É, o topo da Tartarus dessa vez ser tipo um boss ou alguma coisa assim. E é o realmente que é. Então, não tinha isso aqui no original, né? Já que ele falou... É um novo social link. Ui. Ele literalmente disse isso escrito. Vamos supor que não tinha no 3 original. Legal, né? De um ano pro outro, eles fizeram muito conteúdo nesse jogo. Porra. Dá a armadura dessa porra aí, mas tudo bem. Tá. Tudo bem. Enfim, vamos falar com a senhora Elisabeth. Olha só, vai conhecer o dormitório, né? Que coisas. Não, não tinha visto muitas dessas coisas antes. Enfim, sobre a minha requerência de visitar a sua sala. Bem, isso te fez um pouco suspiro? Ah, não, não muito. Eu entendo. Na verdade, eu tenho algo que eu gostaria de falar com você. A história da Elisabeth, como assim? A história da Elisabeth, como assim? Oh, que fofa. E então, hoje, eu pedi para visitar uma pessoa no seu mundo que eu puder aprender o mais sobre você. Eu pedi para visitar a sua sala. Se eu puder ser tão bonita. Que isso? Gente. Você lembra do dia que você me deu uma escola para a sua escola? Como eu mencionei que eu me senti muito confiável quando eu tomei você? Claro que eu lembro, né? Isso foi a primeira vez que eu me senti muito feliz. Por que eu me senti tão confiável? Depois de vir aqui, eu posso finalmente responder essa pergunta. Eu acredito que é porque eu puder sentir o que você sente e realmente experimentar sua vida para a primeira vez. Nós, nós, que morríamos no Velvete Room, esperamos com grande antecedência para os guests. O seu avivamento é nosso único link para o mundo exterior e nos dá uma razão para ser. Por que eu atingir assim, eu posso t soberania por mim. E por que eu tivesse que esperar conteúdo. Tem asências de contando todos os outros. É o seu vídeo. Tendo ainda de encarnar os golMeos. Tendo ainda. Deixa bem que eu tô preso. E para deixar isso tudo. Claro, mano. Você passou o tempo sozinha com a Elisabeth. Eu acho que eu traí a Yukari, hein? Ok, a gente tem que explicar isso pra Yukari. É, gostando de conversar com a Yukari. Ah, que triste. Que horror, mano. Caralho. Ai, que triste. Nossa, a gente tem que ver ela aqui ainda. Que horrível. Nossa. Eita. Eita. Nossa Senhora. Sem comentários. Voltando a nossa... Ela não é humana, mano. Ela não é humana. Ela é uma entidade. Entendeu? Ela é tipo... É tipo assim. Se você tá de boa na rua e um cachorro começa a se esfregar em você... É a mesma coisa. Entendeu? Nossa, que horror. Caralho. Nossa, assim... Yukari... Temos muito a conversar, né? É... Ainda nem sou namorado oficial da Yukari, mano. Ok? Nem... Nem tem essa aí, ok? Caralho. Fudeu. Nossa, fudeu literal. Nossa, acabou. Pra sempre minha vida. Ai, ai, ai. E aí, Yukari. Tudo certo? Vamos, vamos. Tá ansiosa? Sim, vamos passar tempo com ela. Enfim. Ela tá nervosa? Vamos para o telhado. Eita, porra. Eita, nóis. Uma brisa gentil soprando. Ei. Lembra quando eles roubaram e vinha ajudar? Claramente, né? E eu, no caso, eu o protagonista, né? Vinha ajudar. É. Oh, que fofo. Não sei se ela precisava necessariamente, né? Digo, qualquer pessoa passando na rua... É... Me ajudaria, né? Mas enfim... Ou não, na verdade, né? Mas enfim... Ah, ela é muito fofa. Sempre. É, eu sou brabo. Aí, ó. Ó. Um calor da Yukari. Eu estou ficando sério. É, eu tô ficando sério. É. Depois eu tô ficando sérias Eita porra Então se eu sair com outra garota Ela vai ficar puta Porém Pensando pelo lado bom Ela considera a Eggsy uma garota Sim Dia X É, todo mundo tá falando disso, né? Que horrível Não, a gente pode fazer nada Já tinha respondido isso antes É Sozinho, não Né, é... Empresas de, tipo, segurança e tal Tão ganhando muita coisa Por quê, né? Enfim KKK Entidade e uma torradeira É, tecnicamente eu tô Eu tô tendo... Eu estou... Eu saí, né? Com uma entidade e uma torradeira Não é uma menina E a torradeira... É quente? Uau, entendeu? Porque tu faz torrada Que merda Eu me odeio Nossa, que horror, mano Coitado Da Yukari O pessoal tá tudo devoto Né, que horror Enfim Eu vou botar pra gente ir pra Tartarus Porque Eu tenho que matar O chefe Não é mesmo? Tenho que matar O senhor chefe E O outro chefe Né, que são cinco Aparentemente Eu acho que eu vou conseguir Da próxima vez Que a gente tiver Não deve faltar Muitos andares, né? Porém, tudo bem É isso aí, mano Caralho Deu slow-mo Tipo, fodido Ó, ela falou Você consegue acreditar Que a gente chegou tão longe? Vai aumentar o seu link agora Eu sou O vidente desse jogo Brabo, né? Mas eu gosto de todos os personagens Ah, mano O protagonista é mal bonito Ele tem cara de Que É emo E usava perfil fake De Linkin Park Foda, né? Mas enfim Ele também aprendeu Ela também aprendeu A cachaça, aliás Legal Você pode pegar aqui Riko Joga o Persona 3 de PSP Aí eu tô ligado A menina tem as coisas, né? Mas o Mas o foda Do Persona 3 de PSP É que A protagonista feminina Tem nada a ver Com o protagonista feminino, mano Tem nem cabelo azul Uma menina maior felizinha A protagonista do Não A protagonista feminina Ela é tipo Felizinha A cara de Ah, eu tive muito amor Dos meus pais e tal E daí A cara do protagonista masculino É tipo Hoje eu acordei chorando Tá ligado? Mano Ele não tem nenhum ataque, né? O meu homem aqui Torrou Olha só Grabo Vamos lá Mano, o que estão fazendo obra Essa hora, pelo amor de Deus, gente? Estão encerrando uma coisa ainda Minha rua, que horror Caralho Tá, eu já vou subir de andar Porque é o que eu quero Eu posso Ah, só a Aig Que tava sem vida Tudo bem O nível tá todo mundo aqui Deixa eu ver Tô quase no 244 Eu nem lembro Eu tava falando Que ela detectou no 244 Mas enfim Tá, 74 Aig 76 Yukari 75 Akinhiko O objetivo era 75 Então eu acho que eu tô bem Bem de boa, né? Depois vamos botar Já a Mitsuru Opa Cubos do mal Tenho medo desses bichos, hein? Opa Toque Eu salvei aqui só porque talvez, né? De merda, enfim Mas como protagonista hétero eu pegaria a Takeba? Mano Eu sempre faço as melhores escolhas, ok? Só queria dizer isso Todo mundo concorda aí que é Na real Eu vi muitos memes É que o pessoal gosta muito do Junpei Por algum motivo Porque Sei lá, mano Acho que na época que o pessoal jogou Eles eram meio que nem o Junpei Assim que falava KKKKK Ha, 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 ha Mulher E tal E daí As pessoas ficaram Caralho Esse cara é muito legal Essa pessoa internaliza Que o Junpei É uma pessoa legal Mas assim Junpei Ele é meio Questionável Eu já vou subir de andar Porque eu tô com preguiça Tá bom? Tenho permissão? Tenho permissão Então vou Tá no 244 Oh, meu Deus Eita Aegis Dá uma snipada nele Oh Meu Deus do céu Meu Deus Não, não, não Filho da puta Eu tentei, ok Eu tentei Eu tentei A vida é triste Oh, meu Deus Mano Ah, ela toma dano de pierce Junpei, acho que o arco da Shidori Fez empatizar com ele Não, senhor Assim, o arco da Shidori É um ótimo arco Na verdade É legal o que eles fazem Com ele e tal O problema é que ele é É que tipo Porra Aí o Kari Tá certo em Dar esporro nele e tal Tá né Porra Sei lá Acho que ele é muito Acho que ela É muito realista No sentido de como Alguém reagiria A isso, sabe E por isso que eu gosto muito dela E todas as outras situações também Obviamente, né Caralho, porra é essa, mano Eu vou tomar um ovo aqui Eu vou comer o ovo Cadê o ovo? Me dá um ovo Vem aqui Seguinte Faz a boa, Aegis Caralho A Aegis é forte às vezes, né Ela com as balinhas na mão As balas de arma No caso da mão, né Muito fofa, Aegis Olha aqui, ó Jogo Se eu pegar a carta azul Ah tá Não, tudo bem Tudo bem Eu não confio nele Porque ele é abestalhado É um bom jeito De descrever o Jumper Mano Eu não vou matar essa sombra aqui não Porque eu tô com um negócio muito sério Uma condição crônica Chamada preguiça Qual que é desses bichos aqui, né Sei lá, mano Vamos dar porrada neles Caralho Nossa Incrível, incrível As armas físicas são bem boas, né Eu não uso muito e tal Porque Por algum motivo, sei lá Cadê, mano A porra do andar aqui Passar de nível Jogo Tá, são três Homem Roda Até dei um save state aqui Caso eu morra Porque esses bichos de três São meio esquisitos, né Tá Vamos começar Na boa aqui Vamos ver Nada Trinta de dano Não é comum Então não é isso, né Maracunda Vamos diminuir a defesa deles Essa habilidade é muito a pena Vamos aqui Vamos ver se ela dá bastante dano Ah, deu um daninho Deu um daninho Vamos ver se a Aegis Dá bastante dano Ah, deu crítico, né Pelo menos Tudo bem É Vamos trocar pro Odin Vamos ver se Elétrico dá bastante dano Bem, se eles absorverem Eu vou usar isso aqui, tá bom É o que mais dá dano aqui e tal Porra Aí é foda, hein Tá Eu vou Tá, eles absorvem Então eu vou diminuir o ataque deles também Pra Eucario eu vou healar ela mesmo, no caso, né Vai atacar, é Otário Tá, ela vai se healar, né Porque, pelo amor de Deus Aliás, não Ela pode Vamos dar um Midiara Eu sei que custa bastante CP Mas daí Heila todo mundo já Tá Já tamo com mais ataque, né Não, não A gente não tava Ué, ela desaprendeu a habilidade de dar mais ataque Por algum motivo Ou de certo Era alguma outra habilidade de uma persona minha De certo, sei lá Enfim Gelo, talvez Opa Eu errei Tá, então vamos ataque físico mesmo Olha só Que legal, né É, vamos descer o cacete aqui Eu lembro que fiquei muito feliz no topo porque não precisava mais subir Entendo o sentimento Eu acho Assim, é legal esses bosses assim, sabe São bastante estratégia e tal O problema é que é demais, né Tá, eu vou trocar aqui no caso para o senhor Trumpeteiro Vamos ver Isso aí Boa Boa, boa, boa Consigo dar bastante dano É, eu tenho que botar a defesa deles para baixo Toma aqui A voz da Iggy está tão diferente Ainda não me acostumei Que horror Mentira, tá fofinha, né Mas enfim Vamos mudar aqui para diminuir a defesa deles de novo E eles já matam Toma cuidado para ele não morrer E agora eu acho que já vai, hein Olha aí o Kari carregando o time Olha só Que grande o Kari, hein Uau Que forte Tudo bem Cheguei nível 80 Uau Bom, bom Inacreditável Tamo quase lá Tá bom Ok, vamos terminar isso Então Vai aumentar de novo Esse é só o link do time de aniquilação da Nyx E tá Rank 8 Oito Tamo quase lá Tamo quase lá Legal, né Pelo menos isso, né Soma Mais oito andares E daí é o fim Dessa parte da Tartarus Obviamente que a gente não pode Acho que a gente não pode ir até o topo da Tartarus ainda, né Digo, acho que de certo Talvez fique trancado na última sala Para a gente só poder ter A vista dramática no final do jogo, né Mão de Deus No terceiro Que isso A Mitsuru tá falecida Ela vai receber o XP, eu espero, né Ok, mais XP aí, né O Odin aumentou de nível de novo Nível 71, senhor Odin Era 57, não era? O nível de aptitude dela aí aumentou Mais uma aqui Tá, vento Vamos na Yukari, né Porra Dia da caça, dia do caçador, né Um dia eu tô bem, outro dia, né Tamo aí, né Assim Tá bom Tamo aqui Ah não, a Yggs cansou Triste Aí é foda, hein Tudo bem A gente pode só chegar até o andar do boss E não Não necessariamente matar ele hoje, né Tá, Mitsuru tá nível 73 Então vamos subir mais um pouquinho Faltam mais Três andares, né Mais dois andares populados E um andar de boss E um andar de boss No caso Nossa, tem inimigo nenhum aí É, tá E aí Cara, é fogo Trocar pro surtezinho Saudades do surte E acabou uma SP E aí E o Kary também tá cansado Que triste Enfim, né Deixa eu Tomar aqui Queria um pouquinho Um pouquinho de SP Na verdade, hein Não Tudo de SP Necessariamente, sabe Mas tudo bem Enfim, né Tem que ir na farmácia Pra ver se dá pra comprar os ovos Devia dar, né Aqui rico Pô Tá falta do Akinrico Nossa, tá todo mundo cansado Que horror Tá bom, então Não tô nem ganhando mais cara de SP Já percebeu O jogo, ele tá dando Dando uma segurada em mim Desde a Mitsuru Não conseguiu chegar no nível 75, não É gelo, não é Aqui Ok Mano, isso é melhor que seja ok, ok. Double Up, mano Vou dar um save aqui só pra caso tenha A carta de XP Queria tanto uma cartinha de XP, mano Harichi, tá bom então 4.800, que bom, né Mas eu queria tanto que a Mitsuru passe Ai, ai, ai Droga, não opor Foda a vida, né, do homem que só quer Que a Mitsuru upe Vamos lá, último combate do nível Do andar, pelo menos Tá, eu vou dar Assim Uma Garudine, ok, bastante coisa, né Vamos dar um Garudine aqui E outro no outro bichinho, né Ou não, tá bom então É, ela dá bastante dano de gelo Por causa do item que ela tem equipado, na verdade Aí, ok Tá, vamos já chegar logo lá, né Tem como ir lá pra casa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá, mais um combate É só botar gelo aqui Tranquilo Meu Deus, você é o meu protagonista, pelo amor de Deus Ok Falta de boa A Mitsuru não tá cansada ainda, né Eu mudei lá no meio também, né Caralho Que horror, coitado Oh meu Deus Oh meu Deus, tá bom Não foi Não foi, que coisa Então a gente vai pedir aqui para a senhora Mitsuru Healing Ok Subir mais um andarzinho, né No próximo andar E desse já dar de cara com o próximo andar Esses últimos pisos aqui Normalmente eles são feitos pra você upar bem rápido, né Upar, digo Subir, na verdade, bem rápido Acho que já deve tá no final da Tartarus, espero, né Ficou a mordança Estou froro, né É tão obvio Eu te abro Um inimigo para ir O inimigo tá morto, vamos finalizar Você vai cair por meu lado Ah, tudo bem. Então lá, de novo, né? Tá, eu já vou direto pro boss aqui, onde deixa a Mitsui nível 7-4 mesmo, porque já deu, né? Aqui é o último guardião daí, né? Então aí vai ser interessante, né? Vamo lá. Olha quantos, nossa quantidade de chefe que esse jogo tem, mano, olha isso. Ah, ela não consegue mais, ela também não consegue mais, tudo bem. Ai, foda, né? Falta salvar aqui. E é isso, cara. Vamos voltar aqui para a nossa vida habitual. E é isso. Daí a gente pode continuar ali, pelo último andar ali. Suponho que daí, já daqui... Não sei se necessariamente é o último andar da Tartarus, mas já que são cinco, vai... Um dos últimos, né? Muito bom essa da Poco XP. Pois é, né? A musiquinha é bem legal essa, porra. é o 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 horrível eu só verificar os lugares aqui da cidade só pra ver se mudou mais alguma coisa porque né vai que né olha que eu já falei né o 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 acho que já vai voltar logo né fazer o que o o o o o o o o o oculto todo mundo fala do oculto que inferno o 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 quase no topo pode vir até o final vamos lá então vamos ver isso aqui é o rank 9 no caso vamos ver onde vai ser o rank 10 né o 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 31 ou mais algo vai acontecer com o megdola mano eu vou dar um save aqui pra ver se for algo muito merda não 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 vou não 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 nope aprendeu repel light é aí é foda hein pode ser pode ser pode ser pode ser ou não não vou tirar isso daqui daí e vai aprender black viper também nossa forte né tá forte o menino olha como vai o menino o capeta o mochila de criança o o o coisa ruim o esses são os nomes que eu sei e a gente vai salvar aqui porque eu tô com o capeta e 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 olha só que fofo a Mitsuru não tá aqui porque e aparece bom pra mim ok e 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 ele tá falando as verdades mesmo né pois é a nix falou com ele será e 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 Eu quero dizer, por que outras pessoas acreditam esse nonsenso que Takaia está prontando? Eu acho que as pessoas precisam de algo para acreditar. Bem, não é perigoso que há um sentimento de mal no ar. Nós vamos todos morrer. Mas é isso tão surpreendente? O fato de que toda a vida acaba um dia não tem nada a ver com Nyx. A morte é uma ocorrência natural no ciclo da vida. Não todos os humanos percebem isso? Eu acho. Para te dizer a verdade, eu nunca teria pensado sobre a minha própria morte se nenhum disso acontecesse. Mas, desde que nós fizemos nossas mentes, por que não deixamos isso? Nosso objetivo é Nyx. Se a Estrega estiver em nosso caminho, nós temos que lidar com eles também. Eu concordo. Nós provavelmente vamos entrar em Tartarus em qualquer forma. Mas, por que você olhe para isso, nós estamos os obstáculos que estão em seu caminho. O dia prometido será que estará aqui. Sim. Sim. Nós precisamos fazer tudo o que podemos até então. Sim. E nós vamos precisar de muita energia. Ah, realmente. É. É verdade, né? Porque ela não come, né? Porque ela não come, né? Ai, ai, ai. E ai, Fuca, tudo bom? E tem muitos seguidores. Entendi. Então, ela achava que esse Jin... É... E que o Jin do... Do culto era... Outro Jin. Mas ela não viu um Takaya e um Jin associados que... Que com certeza eram a Estrega, né? Sei lá. Não sei como, né? É verdade, né? Não sei como, né? Ah... Agitadores. Seria horrível, né? Eles nem tem dinheiro. Esse é o capitalismo. Vou até tirar um print disso aqui com ele. Não posso tirar um print disso aqui? Aqui. Né? Uhum. Vai ser tudo bem de boa, né? Tudo... É... Semi. Não sei o que que é. Como traduzir? É limpa? É claro. Daora. As inseguranças, né? Pois é. É muito confortável você controlar alguém pelo medo. Que é justamente o que eles estão fazendo, né? Eu escutaria, hein? Pois é, né? Não, acho que não. Atividade que ele exerce a individualidade dele é... Ouvir música emo, tá ligado? Tá ligado? Bora, por que não? Vamos dormir mais cedo. Vamos dormir mais cedo. Hum... Hum... Bora. Uhum. Mano, eu vou ver os horários aqui que a... Que a Aegis e que a Yukari vão... Elas ficam aqui disponíveis. Que daí eu posso tentar... Ai, aliás. Tentar combinar, né? Ó... A Yukari fica disponível. Segunda, quarta, quinta e sábado. Segunda, quarta, quinta e sábado. E a Aegis... Segunda, quarta, sexta e sábado. Porra, mano. A Aegis tá, né? É hoje que você explica pra Yukari que pegou a torradeira e entidade. Não, torradeira. Eu só tô... Infeliz com ela. Nunca fiz nada com a torradeira. Não tenho certeza. Vou voltar pra casa. Não, ela quer falar do meu lado. Olha que fofa. Tá bom. Então olha aqui, ó. O meu negócio é... Terça-feira eu não tenho nada pra fazer. Porém... Ó... Eu vou até anotar aqui no meu celular. Tá. A Aegis é segunda, quarta, sexta e sábado. Ou seja... Olha aqui. Eu vou anotar aqui. A Aegis é segunda... Quarta... Sexta... Sábado. Né? Eu vou botar Yukari do lado. Segunda... Sexta... Quarta... Quinta... Sexta... Sábado. Olha aqui, ó. Qual que é a diferença? Nas duas eu não tenho Alzheimer, gente. Desculpa. É... Nenhuma delas é na terça. As duas são na quarta. A Aegis não é na quinta. E a Yukari não é na sexta. E a Yukari não é na sexta. Então... Quinta é o dia da Yukari. Sexta é o dia da Aegis. E os outros eu vou intercalando. Eu acho que eu vou com a Yukari de novo, hein? Eu acho que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo de finalizar os dois, né? Espero, pelo menos. E aí que Rank está com ela. Rank 6. Porra. Vamos lá, vamos lá. Por que não? E aí? Ah, peixe frito? Olha só. Oh, que fofo. A gente lembra do oceano? Ah, não, na verdade. A gente não vai pra algum lugar, tipo, as montanhas. A gente já... Faz uns piqueniques, né? Tipo, almoçar fora e tal. Gostar, tipo, ah, da natureza. Porra, mó legal, mó legal. Aham. Claro. Não convide mais ninguém, claramente, né? Mas... Não se sente tão sozinho. Oh, que fofa. Ah, pois é, né? Oh, que fofo. Muito fofo. Muito fofo, muito fofo. Na verdade, eu vou ter que ir com a Yukari amanhã de novo, né? Porque amanhã é dia da Yukari. É... Que tem a Yukari e não tem a Aegis. Então, tudo bem. Já está Rank 7. Vai ser bem de boa, eu acho, de... É... Fazer, né? Tem algo especial entre nós. Olha que fofo. Que delicioso. É... Você também. Linda. Olá, tudo bom? É o meio de janeiro. Pois é. Tem mais 18 dias. E pra Tartars o quê, mano? Vou falar com todo mundo... Não... Mano, calma aí. Tá, mas não tem o carisma. Ela tá... Tomando conta, né? As inseguranças, etc e tal. Deixa ele puto. Também controlar bem. Tem... É uma revista sobre o... O cara chamado de carisma. Tá, o nome dele é carisma. Entendi. O nixismo. Nossa senhora. Sozinho não, Koromaru. Você sabe disso. É o capitalismo. Não. Mano. Vou direto pra cama. Vamos dormir mais cedo? Nossa, mano. Elisabeth foi algo especial nesse jogo, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai. A logo da nix. Que horror. Mano, eu quero matar o ceifador, mano. Será que eu sou... Sou trouxa por querer matar o ceifador? Provavelmente. Será que eu sou trouxa? Sou. Né, esse ponto eu acho que é... Fácil de presumir que sim. Né? Tudo bem. Vamos falar aqui com a Yukari. Linda, perfeita. Linda, 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 linda. Olá, tudo bom? Olha só. Onde é que a gente vai, será? Nossa... O relacionamento tá ficando mais forte. Tudo bem. Aham.